Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal do Lucas Rodrigues. E aí, vocês estão de boa ou não? Galera, hoje eu estou muito de boa, mano. A gente vai dar um talento no Chevette e amanhã vamos levar ele para Londrina para fazer uma revisão. É, fazer uma revisãozinha e também dar um jeito ali no retentor do volante ali do câmbio, tá ligado? E também, mano, vai vir um negocinho diferente ali. A gente vai fazer um trampo ali, vamos soldar o diferencial, vamos buocar ele. E depois eu vou explicar para vocês por que eu vou fazer isso, tá ligado? Mas se embora agora eu vou dar um talento nele ali, que vocês vêm comigo e tamo juntos. Depois a gente vai dar um rolezinho para tirar o bicho um pouco do lugar, né? Tirar de casa um pouco, que já é. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, vamos testar o chevetinho pra ver como é que ele ficou ali, ó. Lembrando que aqui tá de boa, tá? É perto do... é um estacionamento aqui, ó. Vamos ver lá como é que ficou o chevetinho. Agora ficou top, né? Agora vou... E aí, ó... 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 Mais ou menos isso aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... O carro tem que ser blocado. O diferencial tem que tá travado ali, girando as duas rodas juntas, né? Então, assim... Pra quem não entende nada, né? Vai falar... Tipo... Pô, esse cara tá louco, esse cara tá doente. Não, mas não é, galera. Isso aí é... Tô pensando... Tô pensando, não. Eu vou... Vou entrar no... Tentar entrar no esporte aí, tá ligado? É... Lógico que com pouco investimento vai demorar pra caralho pro carro ficar pronto até a gente poder ir pra pista mesmo, pra ir pra um campeonato, sei lá... Não, campeonato nem tô contando. Campeonato, tá ligado? É... Tipo... Tem que melhorar o carro. Eu tenho que aprender a fazer o zerinho ali, que nem você viu ali, né? Então... É isso aí, galera. O projeto vai ser esse. Entendeu? É... Vou montar o carro aí. E vamos ver o que que vai dar. Demorou? Aí eu vou atualizando vocês sobre o projeto. E tamo junto e até a próxima. Se você não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. E tamo junto! G1 Obrigado.